A gente vai falar hoje sobre o ganhar e perder num relacionamento afetivo que esse é o tema que os juízes mais ouvem num divórcio e o ganhar e o perder, quando a gente olha só por esse aspecto quando a gente olha só pela dualidade, o quanto a gente ganha, o quanto a gente perde e o tempo inteiro a gente está mensurando isso, nós estamos mensurando isso então os juízes vão pegar esse ganhar e perder nos autos do divórcio, nas brigas que acontecem durante a audiência naquilo que pode ser dito, falado e nunca resolvido em muitos casamentos e esse ganhar e perder é algo que é sentido não só fisicamente mas sentido na nossa alma por isso é um tema sutil, não é um tema só prático mas quando a gente olha pra isso em termos práticos isso pode nos mostrar muitas coisas o que é que você quer ganhar num relacionamento afetivo? quando você se depara com as suas relações anteriores ou com essa atual o que é que você busca ganhar? vamos ver o que é que vocês ganhar no sentido de evoluir ganhar conexão, aprender algo com outro que eu ainda não sei parceria, cumplicidade, crescimento ganhar um companheiro um companheiro dividir tudo, leveza, harmonia ganhar a estar com amor em ordem, equilíbrio crescimento espiritual, parceria, companheirismo amor e paz na família sentir a conexão, crescimento, amadurecimento então, reciprocidade, crescer espiritual, troca muito bem então, como nós nascemos e nesse equilíbrio de troca a gente recebeu dos nossos pais pra depois a gente fazer esse movimento de dar algo a alguém mas primeiro a gente recebeu algo tão importante que foi a vida e porque nós acostumamos com esse movimento esse primeiro movimento de que eu recebo eu busco ganhar momentos de cumplicidade alegria de ter alguém pra conversar então, quando a gente recebe a vida dos nossos pais a gente já sente que então o movimento pra vida é primeiro eu ganho e depois eu dou né então eu ganhei a vida dos meus pais meus pais me cuidaram me sustentaram e deram muito mais do que eles deveriam dar muitas vezes o que poderiam dar mas deram tudo o que puderam e tudo isso obviamente traz um monte de de aprendizados pra gente então o que eles deram a gente toma com muito amor e o que eles não deram a gente conquista então pode parecer muito simples isso mas o que a gente faz depois com os relacionamentos afetivos a gente já vai buscar alguém que também vai nos dar algo e que a gente vai ganhar algo né então eu vejo lógico né muita gente falando coisas que que na verdade esse ganhar é um ganhar que a gente põe no checklist o que a gente quer né tem que ser uma pessoa assim, assim, assim assado porque eu quero ganhar né um companheiro eu quero ganhar troca eu quero ganhar amor quero ganhar enfim muitas e muitas coisas e daí quando a gente entra num relacionamento com esse olhar esse olhar apegado ainda a nossa criança ou apegado ainda a um movimento que não é um movimento maduro não é um movimento de deixar fluir deixar acontecer de existe um movimento que eu acho muito bonito quando nós não falamos mais sobre ele então por exemplo óbvio que sempre tem que ter um equilíbrio de troca financeiro mas quando quando se tem dinheiro ou mesmo quando não se tem mas se tem prosperidade de fato isso não não causa problema desde que tenha sempre num casal reconhecimento então qual é o movimento de ganhar na troca entre casais do mesmo tamanho como esses elefantinhos eles são diferentes cada um está no seu quadradinho tem umas borboletas ali são coloridos de forma diferente estão se olhando porque existe reconhecimento então no fundo a gente não quer ganhar nada material a gente quer trocar reconhecimento e a gente não quer perder reconhecimento então as vezes a gente pode dizer pro outro olha o outro te deu um carro de aniversário e você não pode dar isso pra ele você dá um uma carteira mas se você consegue ter reconhecimento pela postura do outro por tudo aquilo que o outro te faz e te faz de coração não te faz de forma automática porque até pra dar algo a alguém quantas pessoas podem receber um carro e não valorizam se sentem perdendo porque ela preferiria ter ganho um batom mas com amor que ele foi lá e viu olha essa cor que ela gosta que é eu olho pra ela eu reconheço ela eu sei o gosto dela eu conheço ela eu reverencio a outra pessoa então daí a gente entra no jogo do sempre do ganha ganha e quando nós damos coisas e damos coisas e a gente vê então isso numa separação fulano vai brigar com a fulana porque deu garfo porque deu carro porque deu apartamento porque não deu nada porque e vice-versa e no fundo todos nós só queremos ser reconhecidos por tudo de alguma forma o esforço que a gente fez e não o esforço porque é um esforço de sacrifício não mas é um esforço que tem por trás um amor é um esforço que fez um movimento de às vezes o outro gostar sei lá de torta de camarão né e você falar puxa eu vi uma empada de camarão não tinha torta mas eu trouxe uma empada de camarão pra você então quando nós conseguimos como adultos nos desapegarmos dessa identificação do dar e do perder no sentido material então material afetivo a gente começa a fazer movimentos em direção a algo que é muito mais profundo que é o dar gratidão e o dar reconhecimento esse final de semana teve curso de formação e e daí durante um dos das constelações e dos movimentos me veio essa frase nós sempre bem garrafal assim nós sempre ganhamos nos nossos relacionamentos afetivos sempre e daí a gente pode dizer imagina aquele relacionamento eu só perdi eu só perdi eu só perdi porque a gente precisa desenvolver um olhar do que eu ganho com essa experiência então gente se relacionar com alguém é realmente a gente aprender sobre nós mesmos não tem um apesar de ter o outro muito a ver com o outro tem a ver com o reflexo de nós aprendermos sobre nós mesmos sobre onde nós ainda estamos apegados então se você ainda está apegado ao reconhecimento verbal do outro ou você ainda está apegado ao dinheiro ou ainda está apegado a ao status né ou está apegado em ah eu preciso ter um relacionamento que vai me dar dinheiro que vai me dar joias ou que vai me dar status ou que vai me dar cultura ou que vai me dar companheirismo ou que vai me dar sexo ou que vai tudo o que nós nos identificamos e queremos do outro na verdade o outro nos ensina a nós nos desenvolvermos espiritualmente para que cada vez mais a gente tenha a percepção de que sempre sempre em todos os relacionamentos a gente sai ganhando então perceba talvez um relacionamento seu que você ainda acha que saiu perdendo e coloque essa frase agora para essa pessoa e para você mesmo em relação a essa pessoa e veja o quanto você saiu ganhando sabe por quê porque em todos os relacionamentos a experiência ela é vivida por mim a forma como eu lido reconheço observo e olho sempre tem a ver comigo não tem realmente a ver com o outro tem a ver comigo então como tudo parte a partir de mim quando eu consigo perceber que eu não perco em relacionamentos e que aquilo que eu acho que eu perdi é aquilo que mais eu preciso me desapegar então se você perdeu por exemplo dinheiro num relacionamento talvez é algo que você precisa estudar dentro de você o que o dinheiro traz de peso se você acha que você perdeu autoestima então perceba o quanto você está apegado na sua imagem num amor que é falso porque como a gente pode ter autoestima dependendo de alguém para que você continue se sentindo uma pessoa importante alguém precisa te dizer isso então que presente que essa pessoa te deu não te dizendo isso que presente que essa pessoa te deu não te dando aquilo que você acha que ela tinha que te dar então um relacionamento afetivo não com os nossos pais porque com os nossos pais é um relacionamento ainda é o do receber incondicional a gente recebeu a vida a oportunidade da gente vir pra cá e aprender mas quando a gente sai na rua e a gente vai pra vida como seres adultos que nós vamos nos relacionar então a gente vai exigir do outro coisas que nós precisamos nos desapegar e quanto mais você se desapega do ai o outro precisa dizer que eu que eu isso ou que eu aquilo ou precisa me dar isso ou precisa me dar aquilo ou precisa fazer isso e precisa fazer aquilo então virou uma prisão tanto pra você quanto pro outro e quando você simplesmente se deixa se conhecer através do que você ainda sente que é apegado quando o outro se aproxima então se você tem medo de rejeição que você ainda é apegado a alguém que vai dizer que você tem valor então você vai encontrar pessoas que vão te fazer perder esse essa estima que você acha que você é rejeitada então sempre vai ser rejeitada e ele tá fazendo você perder ou ela ou está fazendo você ganhar você mesmo ganhar força por você mesmo então tudo que alguém nos faz perder ou não nos dá é algo que a gente está ilusoriamente apegado e isso é muito profundo então gente é muito legal porque todos os relacionamentos nos ensinam sobre o amor por nós mesmos sobre o amor que a gente encontra dentro o amor que realmente vai nos preencher é esse amor que não vai mais para o outro com nenhum desejo com nenhum uma exigência que vai com um precisar puro não precisar ah eu preciso eu tenho medo de dormir sozinha então eu tenho que ter alguém ah eu tenho medo de trabalhar então tem que ter alguém que me sustente ah eu tenho medo de viajar sozinha então tem que ter alguém que viaje comigo ah eu tenho medo de qualquer outra coisa então eu preciso do outro para que eu faça isso e quando eu percebo que o outro temporariamente vai ser a pessoa certa que vai não que não vai te dar aquilo que você quer para que perdendo você se encontre para que perdendo você vá para dentro e encontre em você aquilo que você acha que você ganha do outro e que no fundo é uma ilusão porque quando o outro vai embora então você perdeu tudo então se você espera o reconhecimento do ego vai haver problema se você espera o reconhecimento físico o reconhecimento seja lá do que for né vai haver problema e se você acha que nos relacionamentos aquilo que o outro faz você perder o não te dá é uma tragédia então veja o que o outro não te dá como uma benção porque se ele não te dá é algo que você precisa descobrir em você mesmo então gente não existe perda em relacionamento afetivo nunca existe perda só existe ganho porque o outro só mostra para nós mesmos algo que só nós podemos crescer e podemos evoluir e nos dar então é tão rico a gente se relacionar hoje mesmo eu estava vendo uma pessoa que era mais velha que se relacionou com um rapaz muito mais jovem né e uma pessoa conhecida dela falou ai coitada sofreu tanto ele roubou ela depois e você vê não precisava ter passado por isso o que ele deu para ela quantas coisas ele deve ter dado para ela e nada é em vão nenhum relacionamento é ruim nada nada é em vão né eu tive um relacionamento que aparentemente foi um dos mais fortes né para mim e que porque realmente foi muito intenso esse ganhos e perdas e eu sempre sentia que eu tinha perdido perdido muita coisa principalmente perdido dinheiro mas perdido muitas coisas e depois de um tempo aliás de muitos anos eu consegui enxergar o quanto eu ganhei com essa pessoa porque através dessa pessoa eu transformei a minha vida então todos os relacionamentos eles trazem muitos ganhos agora como a gente olha para esses ganhos e como nós vamos para um relacionamento querendo ganhar ganhar algo já é um peso para o outro quando a gente vai simplesmente para tem essa palavra que eu adoro em inglês que é enjoy que eu acho que nem tem como traduzir essa palavra em português então esse enjoy life que é realmente o se divertir porque aqui em português seria um se divertir no sentido pejorativo mas na verdade a contemplação da vida atuando entre duas pessoas entre aquilo que o outro me mostra e o que eu sinto em profundidade que eu preciso aprender e me dar sem depender do outro então quanto mais nós vamos livres desse ganhar e desse perder a gente sai da dualidade e a gente só enjoy cada relacionamento né eu não acho uma outra palavra para isso em português mas essa contemplação essa esse se abrir para esse se divertir é para apreciar isso pode ser desfrutar isso mas esse desfrutar aproveitar né não é um desfrutar no sentido de se aproveitar é simplesmente porque o aproveitar também o desfrutar é uma coisa mais leve mais prazerosa e então levar isso sem perdas e ganhos e quando a gente consegue reconhecer o ganha-ganha de tudo da vida então a gente entra nesse ciclo da prosperidade e a gente não pesa para o outro e o outro não pesa para a gente também a gente simplesmente se encontra por um tempo e se aprecia assim cada um completo com o seu com as suas cores como esses dois elefantinhos com as suas cores com o seu olhar um para o outro um olhar que vê o outro mas que através do outro vê a si próprio né então é isso gente é isso que eu gostaria de deixar aqui depois desse trabalho de consideração com esse grupo que foi maravilhoso no final de semana como eu falei para vocês eu também estou aprendendo tudo sobre relacionamentos também estou me aprofundando Rafa um beijo para você vamos ver se a gente faz uma live juntos e e eu sou muito grata a você Rafa por tudo que eu tenho aprendido viu por tudo que eu tenho vivenciado vou fazer uma live com você em breve então gente enjoy life tem que ser sempre assim as nossas vidas elas se encontram e por um determinado momento elas quantos casais eu vejo as vezes que já não eles já não enjoy life mais porque virou essa conta de ganhos e perdas estão só na contabilidade e daí perdeu toda a espontaneidade da vida perdeu tudo né já acabou isso não é ruim porque daí você pode encontrar outras pessoas e a outra pessoa encontrar e você também e a gente pode se desapegar pra que outras oportunidades venham e estar nesse lugar também sem querer nada sem ficar buscando desesperadamente alguém né é faz com que você cada vez mais aprecie quem você é pra você poder apreciar o outro né então quando a gente tá com muita fome e a gente vai ao supermercado a gente pega qualquer coisa e a gente aprecia assim ai que delícia e até a coisa que entre aspas nem é boa pro seu organismo nem é bom de gosto não é bom de nada a gente fica ai não tá bom é isso aí mesmo que tá né mas quando você tá né centrado você vai buscar algo melhor pra você apreciar com calma né você vai saber que aquilo chega até você também porque a gente anda a metade do caminho muitas vezes sem agir só no centramento só na tranquilidade a própria vida toma conta de tudo e a gente às vezes atrapalha esse fluxo da vida de quem vem de quem de quem é o momento agora né ou até das fases que cada casal vivencia de que cada casal passa então às vezes cada casal realmente vivencia várias mortes pra que venha a leveza pra que cada um o Bert Hellinger falava sobre isso às vezes se aproximou de tal modo que um invadiu o limite do outro então é importante às vezes a briga pra que isso se se afaste um pouco pra de novo saber a dimensão de onde nós podemos ficar pra que eu seja eu e o outro seja o outro né então muito lindo gente tudo isso não queria fazer essa live rápida pra falar sobre isso e pra falar que dia 21 do 10 agora a gente vai ter um encontro gratuito online ao vivo e vai ser um encontro bem especial você vai poder se inscrever no link aí e cada vez mais a gente vai se aprimorando em termos de vivenciar o amor né o amor em equilíbrio por você pra que esteja equilibrado do lado de fora porque enquanto a gente não consegue se desapegar até da própria vontade de amar de forçar um amor de forçar ter um relacionamento ou de forçar sair de uma relação ou de forçar se casar ou de forçar se separar tudo isso é vivenciado na nossa alma existe uma razão muito maior pra gente se relacionar do que simplesmente os meus pequenos desejos egoístas então é isso gente espero então que vocês estejam bem eu tô muito feliz que vocês estão compartilhando e gostando também do programa de TV que tá sendo um um desafio no sentido de felicidade porque eu tô muito feliz de fazer esse programa de convidar pessoas tão legais pra ensinar numa TV aberta algo sobre consciência e esse programa é é pra vocês assim no sentido de que consciência é algo que a gente pode compartilhar mas é através de você né que o campo atua em relação aos temas as pessoas que eu entrevisto aos temas que eu mesma falo né e logo logo eu vou querer assim que esses esses temas cada vez mais sejam mais profundos né na televisão aberta ainda por exemplo aqui vocês já estão acostumados com esses temas né mas na TV aberta a linguagem tem que ser muito didática pra que a pessoa não assuste pra que ela não ache que eu tô né falando grego e tem gente que já acha que eu tô falando grego tem gente que fala assim eu não entendi o que aquela moça tá fazendo com aqueles bonequinhos né mas eu acho legal então aos poucos né a gente vai entendendo o que são esses bonequinhos né o que representa realmente o campo e o que a gente quer falar sobre saúde quando eu não tô falando da saúde aqui que o médico trata a medicina tradicional trata mas o que tá por trás né o que tá inconsciente que é possível trazer à tona então ontem eu tava passeando aqui com a Arlete antes de ontem e a gente tava falando né nessa ilha de Florianópolis que é a ilha das bruxas tinha que sair daqui mesmo eu acho que é todo esse período onde nós não pudemos ter essa liberdade de trazer ser à tona com acolhimento com amorosidade informações tão profundas da vida nós ficamos muito isolados de coisas tão importantes como a música a poesia como a natureza né a gente entrar em contato com o luar as estrelas nós nos afastamos muito de toda a nossa natureza então que a gente possa voltar cada vez mais a vivenciar a nossa vida de uma forma natural apesar de todo esse desenvolvimento tecnológico que eu amo né como um avião e que a gente possa então apreciar enjoy life apreciar o amor e que cada vez mais o amor que a gente aprecie seja um amor puro verdadeiro sem peso pro outro né é isso mesmo Wander um beijo pra você gente então é isso dia 21 estamos juntos eu vou fazer uma live especial pra gente falar mais sobre relacionamentos mas durante todos esses dias eu vou estar aqui e vou procurar fazer uma live aqui com vocês pra gente ir pra esses temas profundos sobre o amor então é isso um beijo gente espero que vocês tenham uma excelente noite e até amanhã tá bom beijo amo vocês